Bom, se você é pai ou mãe de Poodle, você também deve saber que ele é um dos cães mais inteligentes, segundo alguns rankings, né? É o segundo cachorro mais inteligente que fica perto aí para o Border, né? Dependendo aí do tipo do trabalho, do tipo do exercício, do tipo do que você for propor para ele, né? Um cão extremamente tradicional devido a sua pelagem, caracoladinha, né? Aquele cachadinho, né? Caixinhas do Poodle, tá? E é um cão muito companheiro, muito brincalhão, muito amigável também. Ele tem algumas variações, tem o grande, tem o médio, tem o anão e tem o toy. Aí dizem também que tem o micro, que tem o microtoy, essas variações das variações. Podem acontecer aí também, tá? Mas é um cão extremamente fiel, tá? Muito obediente e um cachorro que gosta muito dos seus tutores, dos seus donos, você, pai ou mãe. Ó, em algumas histórias, em alguns livros que a gente fala aí sobre a história do Poodle, eles mostram como um cachorro que vem, né? Que tem a sua origem na França, tá? E lá na França ele ficou conhecido como canite, né? Que era o cão caçador das águas, de águas... O cão que pula na água e se diverte e faz uma caça também, né? Fazendo trabalho de caça. Entretanto, né, dizem também que na Alemanha aparece como o seu país natal, beleza? E aí por lá era o Pudel, que significa cão da água. Ambos têm relação com a água aí. A gente não sabe exatamente se veio da França ou se veio da Alemanha. Depende do estudo, vai falar uma coisa, o outro vai falar outra. Ó, independente do seu local, da sua origem exata, né? O que a gente sabe muito é que os registros, né? As pinturas, as esculturas que demonstram cães muito parecidos com os Poodles, eles têm uma história de mais de 400 anos, tá bom? Algumas características ligadas à personalidade. São cães muito animados, mas eles não são cães extremamente agitados, tá? Eles podem ficar, dependendo do tipo de brincadeira que você vai propor e vai expor a eles, tá? Eles adoram brincar com os donos, adoram brincar com os tutores. São excelentes cães pra gente fazer treinamentos, vários tipos de treinamento. Se adaptam muito bem a vários tipos de treinamento. Ó, se a gente for pegar aí o seu temperamento, ele tem um temperamento bem popular, né? E devido a esse temperamento, ele se tornou aí um dos cães mais reconhecidos no Brasil e no mundo. É um cachorro muito bom pra qualquer tipo de pessoa. Pra quem tem, quem quer fazer atividades, quem é mais tranquilo, quem tem crianças, quem não tem crianças. Uma das características que é analisada mais no pudor gigante, ele tende a ser mais calmo, mais calmo do que os outros, né? Os outros, as outras linhas, né? Os outros tamanhos, eles são um pouco mais agitados. O gigante, ele tende a ser mais calmo. E uma das coisas que a mulherada, principalmente, né, valoriza muito neles, é que não cai pelo. Cai, óbvio que cai. Todos os cães têm uma troca de pelos, mas as deles é muito pouca. Assim como qualquer outro cão, é necessário que a gente faça socialização e sociabilização desses cães sempre enquanto filhotes, pra que a gente tenha um potencial maior de convivência, né? Desses cães com outros cães, com outros animais, com crianças, com brinquedos, com ambientes, com locais. Já pude, né, interagir e trabalhar diretamente com muitos puddles. Já tive um, né, viveu 17 anos. Essa é uma das características deles. Eles vivem muito, cara. Os puddles são praticamente jurássicos, né? Tipo, o puddle tá caindo, tá capenga, já caiu o olho, duas orelhas, uma pata e ele tá lá, tá vivo. Então, vaso ruim de quebrar mesmo aí, tá? Já trabalhei também com, já tive a oportunidade, né, de ter, trabalhar com os gigantes. Também são muito, muito inteligentes e também se dão muito bem com pessoas. Excelente raça pra qualquer tipo de pessoa.